Agora eu falo com muita alegria para você a reestreia do quadro Impactando a Sua Congregação. Como é maravilhoso a gente sentir de perto a alegria dos nossos irmãos que estão em muitas congregações que compõem o município de Santana. E chegou a vez do quadro Impactando a Sua Congregação começar a sua estreia 2017. E nós começamos ali pelo setor de número 1 onde está o Pastor Supervisor Pastor Elias e a congregação escolhida foi a Congregação Renovo. Então queridos irmãos, um grande abraço para vocês que receberam com muita alegria a nossa equipe. E vocês todos agora conferem junto comigo esta grande reportagem do quadro Impactando a Sua Congregação. Tua voz é como o som de um trovão Uma ordem faz o mar se acalmar Teu amor é melhor do que a própria vida E é por isso que eu vou te inovar E é por isso que eu te inovarei Nessa manhã fria de domingo, nesse clima gostoso de chuva, estamos no bairro Elesbão para gravar a primeira matéria de 2017 do quadro Impactando a Sua Congregação. E é hora de impactar! Sejam bem-vindos à congregação Renovo. Amo a vocês! Situada no bairro Elesbão, a Congregação Renovo no Setor 1 tem como supervisor o Pastor Elias e como dirigente o irmão Alzemir Freire, que está com um projeto de visitas para trazer mais irmãos para a igreja. Tônia, nós estamos trabalhando com afinco para levar a palavra de Deus aqui no bairro e envolver todo o povo de Deus no trabalho de evangelização. Nós temos como projeto de levar a equipe de visita, que é justamente para levar a igreja até onde as pessoas estão. E com isso nós temos obtido o grande êxito de trazer as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. A Escola Dominical da Congregação conta hoje com três classes, crianças, jovens e adultos. Acontece das 8 às 10 e nesse ano de 2017 traz um projeto que o coordenador conta, sobre unidade, comunhão e crescimento. Nosso pastor Elias nos trouxe sobre a unidade, comunhão e o crescimento da igreja, lutando-nos na evangelização dessa Escola Dominical, porque devemos trazer mais pessoas para aprendermos juntamente conosco o que Deus colocou sobre essa unidade. Devemos estar sempre unidos, devemos estar nesse crescimento, trazendo as pessoas mais para a casa do Senhor e criando estratégias que Deus colocou no coração de cada um. Então nós criamos que essa Escola Dominical é uma escola abençoada do centenário. Então devemos arregaçar as mangas e lutarmos pelo que Deus tem para cada um de nós. Então eu creio que esse ano vai ser um plano de estratégias diferentes para todos nós daqui da Congregação Renovo. Estou aqui com a Daniela e a Juliane da Congregação Renovo e ela vai dar um recado muito especial para você. Assiste o Pactão. É hora de impactar. A palavra é da última hora. Que filhos da lição? A paz de Deus. Onde em todo o ponto e a humanidade. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Contemplando os maus e os pontos. Proveros, capítulo 15, versículo 3. A Congregação Renovo foi fundada no ano de 2008, pastoreada pelo pastor Josué Lima e dirigida pelo presbítero Raimundo Sampaio. O presbítero conta que no lugar onde hoje é uma igreja, antes era um campo onde havia muita briga e confusão. O templo construído foi em um campo de futebol que antes havia muita contenda, confusões, mas Deus tinha esse projeto no coração da dona desse terreno que a doou para nós construir uma congregação. Nesse ano, foi o graciado para ser dirigente da congregação e eu comecei a dirigir os cultos no pátio da casa do meu irmão. E ali nós fomos dirigindo o culto e fomos trabalhando em prol do levantamento desta construção. Não foi muito fácil, mas Deus me deu dez pessoas, mais ou menos, para ajudarmos nesta construção, a qual nós lutemos muito e Deus foi abençoando de uma maneira especial. Nós levantemos a congregação, mais ou menos, em dois anos de tempo, foi suficiente para nós construirmos ela e também com todos os equipamentos de som, tudo foi... Deus nos deu a condição para que nós pudéssemos construir a congregação Renault. E hoje ela... Comecemos eu, meu pai, minha mãe e mais alguns irmãos e hoje nós vemos o efeito. O efeito foi muito extraordinário. Hoje a igreja está cheia, graças a Deus, de pessoas que foram alcançadas, principalmente meus vizinhos, que não eram crentes. Era uma barreira muito grande para mim, porque eles me afrontavam. Mas coloquei tudo na mão do Senhor e o tempo foi trazendo eles para a casa de oração. Hoje eu me alegro muito, porque quase todos, esta família, está na igreja adorando ao Senhor Jesus Cristo. E a congregação Renovo trouxe um renovo de vida para muita gente neste lugar, no Elesbão. E eu sei que muitas vidas ainda vão ser alcançadas através das mensagens pregadas da congregação Renault. Noite houve o culto de jovens, o qual contou com a participação da igreja, dos conjuntos e do Ministério de Louvor. A ministração foi dada pelo dirigente da igreja, que enfatizou sobre família e honrar os pais. Tem muita gente que acha que os dez mandamentos foram cavados também na cruz, em que sua validade acabou, quando Cristo nos deu garantia e acesso ao Pai. Mas essa palavra, esse mandamento, o quinto mandamento, que muitos têm negligenciado, ele está tão atual quanto no dia que Deus entregou a Moisés. A igreja em muitos se alegrou com a presença do programa e principalmente na presença de Deus. Pai, em nome dos senhores vizinhos, eu te peço nesta noite, meu Deus, que o Senhor derrame uma bênção um ponto especial sobre essas famílias. E o dirigente deixou um convite super especial para você. Nós queremos também convidar você para vir assistir conosco um de nossos cultos, não somente aqui, mas no setor, ou onde você achar mais conveniente, aqui dentro de Santana. Seja bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. Nós temos grandes coisas a realizar aqui neste bairro. Não é fácil, é uma ponte, trabalho de ponte, os irmãos sabem que não é fácil, mas independente das circunstâncias, nós estamos para fazer a obra de Deus. que Deus em Cristo nos abençoe e foi um prazer receber o programa Impacto aqui na Congregação Renovo. Deus abençoe. É com muita alegria e satisfação que encerramos a primeira edição de 2017 do quadro Impactando Sua Congregação, aqui no bairro Elisbão, na Congregação Renovo. E fique ligado, porque a próxima edição pode ser na sua congregação. Obrigado. 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 Obrigado.